Um fruto com gosto marcante, um certo sabor adocicado, um pouco amanteigado, uma textura crocante e macia. É difícil descrever o gosto da castanha quando ela está perfeita para ser consumida. Mas quando está estragada, o sabor muda completamente e se acentua. Rançoso, metálico, amargo. Fica fácil perceber que aquela castanha está com um problema. Isso acontece devido a um processo de oxidação e até mesmo por causa da presença de fungos. Porque se a gente deixar ela com umidade alta, dentro da embalagem ela não vai durar por muito tempo. Pode acontecer dela criar algum tipo de fungo ou ela mesmo não ficar mais própria para consumo. Quanto tempo dura dentro da embalagem uma castanha? Dentro da embalagem ela dura dois anos. A embalagem fechada, depois que abre, ela dura uns dois a três meses aberta. Nossa equipe acompanha de perto o processamento de castanha para que o produto final chegue ao consumidor em perfeitas condições. Quando chega aqui na indústria, o oriço é passado para o tablado, onde era feito uma lavagem com água e com clorito e armazenado no paiol. No paiol a gente deixa chegar a uma faixa de uns 50 mil oriços, que é para a gente começar o nosso corte. O corte é feito no facão. Nesta etapa, uma primeira análise para descartar os frutos com defeitos. Depois, as castanhas são secas e seguem para uma peneira vibratória, onde são separadas em pequenas, médias e grandes. As maiores vão para o comércio. Já as menores viram matéria-prima para farinha, leites e cosméticos. O processo agora é feito de forma artesanal. Para retirar a última casca que envolve o fruto, é preciso usar roupa de proteção individual para evitar qualquer tipo de contaminação. A Valsirene e a irmã trabalham há cerca de 15 anos descascando castanhas. Quantas castanhas a senhora acha que já quebrou na vida? Por dias, assim, eu tenho média de 700, né? Por dia. Por dia. Por dias, é. Saquem de ano trabalhando aqui. É. Esse trabalho aqui é que eu gosto mesmo. Eu faço porque eu gosto, né? É assim, cada dia a gente vai aprendendo mais. Não é porque a gente é uma castanha simples, né? Que a gente vai ficar de qualquer jeito. Então, cada dia a gente vai aprendendo. Eu, pelo menos, sou assim, né? Cada dia eu aprendo a melhor forma de cascar melhor ela. As duas desenvolveram gosto pelo que fazem. Como é que a senhora se sente fazendo parte desse trabalho? É bom, né? Porque só destruir as matas, né? Não é bom. Então, tem que plantar para cultivar a natureza, né? Isso aí é bom demais. Me explica como é que é o seu trabalho. Você descasca e separa ela como? Essas daqui, elas estão muito quebradas. Aí, elas não estão boas, né? Essas daqui são as melhores. E para lá, para dentro, elas vão classificar ainda, né? Ainda vão tirar algumas que a gente não soube separar aqui. Agora que estão descascadas, as castanhas seguem para mais um processo de secagem. Como o nosso secador é de grandes proporções, a gente trabalha com 40 hectolitros, o equivalente a 200 latas de castanha, para poder começar o processo da indústria. Num ano que a safra é grande, digamos que eu tiro 60, 70 mil para a indústria, tiro mais uns 50 mil para o viveiro de muda e o excedente a gente vende. Agora, já prontos, os frutos são submetidos ao teste de umidade antes de serem colocados à venda. A gente vai fazer aqui o teste de atividade de água na castanha. Esse teste é para determinar o nível de água dentro da amêndoa. Deu acima de 0,60, a castanha tem que retornar para o forno para secar mais umas horas. Esse teste é para poder a gente ter a autorização para poder embalar ele. Aí eu vou colocar aqui na máquina. Aí depois de cinco minutos, ela dá o resultado final. Essa aqui que eu estou fazendo análise está 0,49. Então ela já está... Já está apta para ser embalada. Já está para ser embalada. Daqui saem mais de mil pacotes de castanha por semana. Um fruto conhecido do brasileiro e que se tornou uma iguaria para os mais apurados paladares pelo mundo.